Música Oportunidade de emprego e renda, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, atende pessoas de baixa renda. Só neste ano, mais de 250 mil pessoas foram matriculadas em cursos de qualificação profissional dentro do Plano Brasil Sem Miséria, um número maior que o esperado. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem que mostra para você como o Pronatec está ampliando o número de vagas na educação profissional brasileira. Música Stephanie tem 17 anos, mora em Brasília. O sonho dela é um dia se formar em Medicina Veterinária, mas o valor da mensalidade não é baixo. Por isso, ela já pensa numa forma de ganhar dinheiro. O curso de secretariado que ela está fazendo no SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, é o primeiro passo. Música Vai disponibilizar uma oportunidade para que eu possa fazer uma faculdade superior, porque minha mãe não tem condições. E o curso vai me dar um registro, um registro de secretário, onde eu posso trabalhar na profissão. E isso vai viabilizar para mim a oportunidade de eu pagar a minha faculdade. Música O curso da Stephanie faz parte do Pronatec Sem Miséria, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E a melhor parte é de graça. Para estudante, essa é uma oportunidade única. Eu vou sair daqui preparada, conseguir um bom emprego pelo fato de que a capacitação daqui é muito boa. Até a minha professora de práticas secretariais, ela já trabalhou na área, ela é formada nessa área. Ou seja, ela já conviveu com muitas experiências, o que a gente vai lidar. E isso também nos ajuda muito. Música O Pronatec Sem Miséria é uma estratégia para acabar com a extrema pobreza no Brasil. A meta do governo é fechar o ano com 230 mil alunos qualificados. Mas essa marca já foi superada. São mais de 250 mil pessoas. Dessas, mais da metade são mulheres. Os cursos mais procurados são de auxiliar administrativo, operador de computador e recepcionista. A qualificação profissional é uma das grandes ações que nós identificamos como necessária para que a população em extrema pobreza possa superar essa condição. Melhorar a inserção produtiva da população em extrema pobreza é uma das nossas grandes metas. E a qualificação profissional é a forma de nós alcançarmos essa meta. Existe uma oportunidade de trabalho. O Brasil é um país que cresce, que cria empregos, que cria empregos de qualidade e uma parcela da população ainda não participa desse processo de crescimento. E a qualificação profissional é uma forma de preparar uma parcela da população para também participar desse processo de crescimento e desenvolvimento econômico do país. Música Nós estamos em mais de 800 municípios do país, nos grandes municípios todos tem problema tech, com vagas no Sistema S, no Senai, no Senar, no Senac, nos institutos federais, no Instituto Superior, então, em instituições de qualidade oferecendo, ofertando qualificação profissional. E nós vimos que quando as vagas são ofertadas, quando as vagas são oferecidas, os custos são de qualidade, a população aproveita as oportunidades e participa dessas vagas. Música As oportunidades hoje em dia, como essa que apareceu do Pronatec, ela é única. Música 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 Música